E aí, o que é isso? Isso só poderia ser o Duende Macabro. O que será que ele está aprontando? Ele pegou o Johnny Jameson. Oh, minha aranha, eu devia saber que você estava envolvido nisso. Tudo bem, Duende Macabro. Você não é o Duende Macabro. Você é um bom observador. Não, eu não sou um Duende Macabro trouxa. Eu sou o Duende Verde. Não que você vá beber o bastante para isso fazer diferença. Esse Duende tem uma super força. Ele cuspiu nos meus revólveres de teia. Eu ainda não consigo acreditar. Então agora são dois Duendes. E o que esse aqui quer com esse malandro velho? Eu espero que a trilha do Duende Verde não esfrie demais enquanto eu conserto o meu revólver de teia. O Duende Macabro recebia suas armas originalmente da Oscorp. Essas armas do Duende Verde pareciam as mesmas. Talvez tenha uma ligação. O problema é... Eu nem mesmo sei o que estou procurando. Ei, é o Harry. Ele parece bravo com alguma coisa. Ei, essas são as plantas para as armas de Duende e armadura fortalecedora de músculos de Duende. É isso que o Harry buscava aqui. Harry? Será possível? Minha coleção está quase completa. Portanto, em breve o julgamento final poderá começar. Rapazes, já chega por enquanto. Contactando a Tenente Terry Lee. Homem-Aranha, o que traz você aqui? Isso. Você tem alguma ideia do que esses sequestros tão famosos têm em comum? Sim. Mas por que eu deveria te contar só porque você salvou a minha vida uma vez? Duas vezes. Mas quem é que conta? Até aqui só. O que sabemos é que as vítimas são todas do conselho de diretoria da Oscorp. Você já avisou os membros restantes? Ia avisar bem agora. Pode ser que não seja bastante rápida. Esse sequestrador se move como um raio. Ei, espera! Sempre que a mãe da Felice está na cidade, ela fica com a Felice. Eu tenho que pegar a senhora Harding. Antes que... Senhora Harding, não! Deixe ela em paz. Vamos resolver...